Olá, gente! Estou aqui novamente. Vou fazer aqui um pastelzinho de forno, né? Pra um lanchinho das crianças. Eles amam esse pastelzinho, gente, tá? É bem simplesinho, tá? Começando aqui, gente, vou colocar aqui dois ovos, tá? Na massa. Olha, aqui a manteiga, tá? Aí, vou mexer um pouquinho, tá? Mexendo. É muito fácil, gente, tá? Essa massinha. Vou ter mais um pouquinho de manteiga. Mais um pouquinho de manteiga. Olha, gente, aqui vou botando mais um pouquinho de óleo. Um pouquinho, tá? Olha, gente, aqui eu vou colocar... Duas colheres e meia de fermento. Quantos de fermento normalmente, tá? Olha como ela tá ficando a massa. Aí, eu vou colocar um pouquinho de... Queijo ralado, tá? Fica uma delícia. Olha, gente. Olha aqui. Tudo mexendo, tá? Daqui a pouco eu volto, tá, gente? Agora, eu vou ter que colocar aqui, tá, gente? Na massa. Pra que ela se una bem, né? Com os ingredientes. Com a massa... Bem legal. Você coloca mais... Um pouquinho de fimento, que você coloca, tá? Só um pouquinho. Tá mexendo, tá? Olha como ela tá ficando. Olha, vê como ela tá ficando, tá vendo? Daqui a pouco eu volto. Olha, gente, olha como fica a massa, tá vendo? Agora aqui ela vai ficar um pouquinho, né, descansando, tá? E daqui a pouco eu volto, tá? Olá, gente, voltei, tá? Tá aqui a massa, olha. Tchau, tchau. Mexe bem, tá? Tá bem legal. Aqui, gente. Olha, gente. Aqui, vou cortar um pedacinho, tá? Aqui, gente, peguei essa massa. Vou fazer assim, né? Vou espalhar. Aqui, se você tiver funilzinho, tá? Você vai cortar aqui bem direitinho. Tá? Vai ficar assim, bem direitinho. Pequeno, tá, gente? Não precisa botar muito recheio pra ele não estourar. Tá, gente, tá? Tá, gente. Qualquer coisa? Tá, gente. Tá, gente. Vou pegar um gato aqui. Tá, gente. E a ficheira assim, só as pontinhas. Você vai ficar grande não, tá? Cintinho mesmo. Tá colocando assim. Você vai novamente. E pode fazer assim, que fica melhor ainda. E pode fazer assim. Vou botar um pouquinho de queijo Vai ficar uma delícia É, não pode não, tá parado não É, não pode não, tá parado não Olha gente Esse recheio E com frango E com queijo mussarela, tá? Vendo gente como ele fica Olha gente Agora vou pincelar ele, tá? Bem pinceladinho, olha Aquele tempo bem bonito Olha Tá bem douradinho Não começa a passar no pincel Mas ele fica Bem douradinho, tá? E aí Aí você pega Um pouquinho de queijo ralado, tá? Você bota assim em cima Ficou uma delícia As crianças amam Vou relaxar Fica, vai vovó Faça pra mim Um pastelzinho de queijo Uma delícia, gente Olha gente Como ficou Quando estiver pronto eu volto pra mostrar pra vocês Olha lá gente Olha como ficou, gente Ficou lindo, não ficou? Agora eu vou tirar, gente Vou colocar aqui, ó Tá? Vou tirando aqui bem direitinho Olha gente Ficou bem crocantezinho, tá? Não quebrou Tá bem fofinho As crianças amam, tá? Olha O recheio dele É queijo mussarela E o molho de camarão, tá? Pega o camarãozinho aí Passa no liquidificador E faz um Aí fica uma delícia Fica muito gostoso Olha gente Pra você fazer Pra aniversário Na festa Vendo Como tá lindo Olha gente Ficou lindo, gente? Obrigada, gente Se vocês gostaram dos meus pastéisinhos Vocês se inscrevam no meu canal, tá? É muito simples de fazer, tá gente? Muito fácil mesmo, tá? Uma delícia Obrigada, gente Até amanhã, tá? Até amanhã, tá? E aí